Bom, essa daí é a Canon M50 Essa é a Canon M50 com a 50 Essa é a Canon M50 com a 50 sendo segurada por uma pessoa com 50 Essa é a Canon M50 com a 50 sendo segurada por uma pessoa com 50 a 50 km por hora E agora essa é a 50 com a 50 sendo segurada por uma pessoa com 50 Andando a 50 km por hora ampliada 50 vezes Agora chega! Olá, meu nome é Henrique E essa foi a melhor introdução que eu consegui pensar pra um review da Canon M50 E aí, Fera, tudo bom com vocês? Meu nome é Henrique Moraes Esse daqui é um canal de audiovisual, fotografia e tudo que engloba esse mundo, beleza? E esse daqui é um review bem completo sobre a Canon M50 A gente vai se aprofundar muito aqui nos detalhes que essa câmera pode oferecer pra gente Esse vídeo vai ser dividido em várias partes, tá? A primeira parte vai ser uma interface bem detalhada, tá? Bem certinha ali, explicando o menu da Canon M50 com os tópicos e subtópicos que tem nela Então esse vídeo aqui é essencial se você acabou de comprar a Canon M50 E quer aprender a mexer ali no menu de uma forma mais detalhada E também esse vídeo é perfeito se você estiver querendo comprar aqui essa câmera Eu tenho certeza que esse vídeo vai te sanar todas as suas dúvidas, tranquilo? Essa primeira parte aqui vai ser mais teórica, né? Vai ser entrando ali nos detalhes mais minuciosos da interface do menu da Canon M50 Mas se você já quiser pular pra parte prática, você pode pular para exatos Ou você pode clicar no cursor aqui do vídeo e ir para as partes que você tem mais interesse sobre essa câmera, beleza? Então é isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você gostar Até o final, não se inscreve agora Mentira, já deixa o like aí e me segue aqui no Instagram, arroba guitarrique, beleza? E vamos aí pra parte teórica do menu da Canon M50, vamos lá! Então beleza galera, gravando aqui a interface dessa câmera maravilhosa Quando a gente clica aqui em menu, a gente vai se deparar com 5 tópicos aqui em cima na parte superior Vocês estão vendo, né? 1, 2, 3, 4, 5 Cada menu desse indica uma coisa Esse primeiro aqui são as configurações de modo de captura de imagem ou de vídeo Quando está selecionado o modo de foto aqui no modo manual Ou no modo de vídeo aqui acima Então quando a gente clica no menu, ele vai mostrar pra gente as configurações de modo de disparo Seja de vídeo, se está selecionado agora de vídeo, que vocês estão vendo Ou em outros modos de fotografia, exposição manual Priorização de abertura, etc Eu gosto de fotografar aqui usando o modo manual Já passei do modo manual, cadê? Indicado pela letra M aqui Então no menu aqui vai aparecer certinho essas configurações aqui pra gente mexer No segundo aqui vão ser as configurações de galeria, tá? Tudo que a gente vai poder alterar aí com a galeria Aqui vão ser as configurações da própria câmera, tá? Qualquer coisa que a gente queira mexer na própria câmera, a gente vai mexer nesse tópico aqui 3 Aqui vai ser alguns tópicos sobre o menu Então se a gente quiser alterar a visualização do menu, tipo essa daqui é normal Mas tem uma outra aqui que já vem, ó Que é a com guia Se você está iniciando, ele vai dar algumas dicas e tal Eu indico se você tiver comprado essa câmera agora Que você deixe aqui na visualização do menu com guia, tá? Vai ser bem melhor pra você E continuando aqui no último tópico É pra gente fazer a configuração desse menu do jeito que a gente quer, né? Personalizar ele do nosso jeito, tá? Então vamos voltar lá primeiro Você vê que a gente tem aqui 8 subtópicos do primeiro tópico, né? Então aqui a gente pode controlar a qualidade da imagem O que eu recomendo é que você deixe sempre as fotos em RAW, tá? RAW é um arquivo de imagem que é específico para edição de fotos Então as suas melhores fotos vão ser tiradas em RAW Que é específico pra você fazer uma edição muito mais aprofundada Com mais riqueza dos detalhes que você capturou, tá? Aqui a gente tem o aspect ratio da foto Que é basicamente o formato da nossa foto A gente tira em 3.2, 4.3 Eu indico em 3.2, tá? Ou 16 por 9 Um desses dois aí são bem legais, mas aí vai de gosto Aqui a gente tem o tempo de revisão Quando a gente tira uma foto Se essa foto já aparece pra gente depois que a gente tira Tipo, aqui tá desligado, né? Então olha só Se eu tirar uma foto aqui Ela não vai mostrar agora a foto que eu tirei Porém, se eu for lá Deixa eu tirar aqui esse modo de desligador Se eu colocar aqui no 2 segundos Eu tiro a foto E ela vai aparecer a foto que eu tirei aí por 2 segundos Beleza? Vocês viram que apareceram essas linhas azuis aqui, né? Porque eu mudei o aspect ratio lá Tá vendo? Pra 16 por 9 Se eu mudar aqui pra 3.2 Que é o original Quando eu tirar a foto, ó Vai ficar a foto no tamanho certinho Do display aqui da tela Beleza? Então vamos continuar lá Aqui a gente tem a correção de aberração da lente, né? Normalmente as lentes têm essa aberração Eu gosto de deixar isso aqui desligado, tá? E corrigir só no Lightroom depois E não aqui na câmera Aqui a gente tem o controle do flash Se você tiver acopado algum flash aqui É bem interessante Ou o próprio flash que vem na própria câmera, tá? Aqui a M50 tem um flash pop-up Que ela fica bem aqui Quando você ativa aqui pra colocar no modo de fotografia automática Ele já pode... Ele já sobe aqui automaticamente pra você tirar a foto com flash Ou você pode configurar aqui também, tá? E aqui a gente tem o modo de avanço Que ele configura um disparo único ou contínuo Você pode fazer isso nesse menu Ou você pode vir bem aqui no Q E você pode vir nessa opção bem aqui E você tem o modo de avanço também Que você seleciona se você quer tirar uma foto Uma foto de sequência em velocidade alta Uma foto de sequência de velocidade baixa, né? Aqui tem os timers pra você tirar Então você pode configurar isso aqui também, tá? No subtópico 2 aqui a gente vai ter controle aqui Sobre as exposições da nossa foto, tá? Isso aqui é muito legal pra gente fazer uma coisa Que eu gosto muito de fazer na fotografia de arquitetura Que é bracketing Depois dá uma pesquisada sobre isso Que a gente controla isso aqui É muito legal E a gente pode configurar as exposições Do jeito que a gente quiser aqui com esse menu, tá? Foto mais escura, mais brilhante O bracketing é basicamente você tirar 3 fotos Uma com mais escura Uma na exposição aqui média E outra mais aqui, mais clara E você junta essas 3 O bracketing faz isso E aí você consegue uma foto com HDR sensacional HDR é High Dynamic Range O que significa que você consegue uma ótima exposição De tons mais escuros E de tons que, né? Estão muito sombreados aí na fotografia No terceiro subtópico aqui A gente tem o modo de medição Isso aqui é mais pra foco, tá? A gente pode mexer isso aqui E a gente pode mexer nisso aqui também No Q E a gente clica bem aqui, ó E a gente pode escolher dessa outra forma também, tá? Aqui tem um tempo de medição 4 segundos, pode ser E a simulação de exposição Eu gosto de deixar aqui no ativado também Que eu acho melhor Pra fazer toda essa transição No subtópico 4 Que a gente tem a questão de balanço de branco Que a gente pode controlar por aqui Ou a gente pode apertar no Q E vir bem aqui nessa segunda opção E controlar também o balanço de branco Especificamente pra cada ambiente Que a gente vai selecionar, tá? Dessas duas formas A gente pode fazer a seleção do balanço de branco, tá? Continuando aqui no subtópico 5 A gente tem a redução de ruído de longa exposição Eu acho isso muito Eu acho que depende, tá? Pra gente usar isso aqui pra fotografia de longa exposição Por exemplo Ontem quando eu fui fazer o review, né? Eu tirei uma fotografia de longa exposição Que vocês estão vendo aqui Eu gosto de deixar ela desativada Porque eu faço todo o controle de fotos no Lightroom depois E não aqui na própria câmera, né? Vocês estão vendo essa fotografia aqui de longa exposição Então qualquer coisa Eu faço diretamente no Lightroom Então eu gosto de deixar essa opção aqui Desativada Tá bom? Tópico aqui, subtópico 6 Operação de autofoco, tá? É a mesma coisa A gente pode mexer aqui E também lá Quando a gente aperta o Q No tópico 7 Bem aqui A gente tem o controle sobre o foco manual Quando a gente pode colocar aqui Por exemplo Quando a gente vai mexer Quando a lente não tem o foco automático, né? A gente pode controlar isso aqui Uma coisa muito legal Que eu gosto de deixar aqui É as definições de pico no foco automático Que aí Quando a gente deixa isso ativado Por exemplo Aqui o foco automático da lente está ligado Se eu desligar aqui o foco automático Tá vendo que aparecem uns pontinhos vermelhos? Porque eu vou ter controle aqui, ó Do que vai estar Mais em foco Tá vendo? Então o que está vermelho Vai ficar mais destacado Porque é isso que vai estar em foco Eu acho isso muito legal E aqui no subtópico 8 Do primeiro A gente vai controlar A qualidade da gravação do filme Então é aqui que a gente vai selecionar Os formatos de vídeo, né? Se a gente vai Colocar em 4K, por exemplo Em Full HD a 60fps Em HD a 120fps Que essa câmera tem essa opção Que é muito legal Então a gente pode fazer esse controle Aqui também, né? Então a gente clica aqui Clica aqui de novo E pode fazer o controle Desse Desse formato de imagem A gente pode fazer por aqui Ou quando a gente coloca aqui Na gravação de filme A gente pode escolher aqui O modo, por exemplo, né? Pra gravar o manual Ou no automático Sempre deixa no manual Que você vai ter mais controle sobre tudo E aí você vem aqui No tópico 1 aqui, ó Nos primeiros tópicos De gravação de vídeo E você seleciona Opa, volta lá E você seleciona bem aqui Se você vai gravar o vídeo em 4K Por exemplo, ó 24fps Full HD a 24fps Aqui em Full HD a 30fps Por exemplo E tem também a opção De 120fps Em HD, né? 720p Que é bem aqui, ó Elevada a taxa de imagem Você clica aqui pra ativar E agora A sua câmera tá gravando Em 120fps A 720p HD Uma coisa muito legal Um recurso muito interessante Você pode ter aí Com a M50, tá? Vou deixar aqui desativado Na gravação aqui Normal de Full HD a 30fps Beleza? Vou voltar lá E nisso a gente fecha aqui O primeiro tópico O segundo tópico aqui Acho que a maioria das pessoas Não usa tanto, tá? Mas só pra vocês verem aqui A gente tem aqui a opção De proteger as imagens De alguma forma, né? Pra evitar elas apagar Rodar imagens Isso daqui é uma coisa legal Que você pode dar uma pesquisada Aí quando você tiver A câmera em mãos E dar uma passadinha Sobre tudo aqui No segundo tópico Aqui a gente pode colocar O processamento Da imagem em RAW Então eu deixo Pra selecionar todas, né? Eu não quero Ter que escolher Uma por uma Então fica sempre Desse jeito aqui O terceiro tópico aqui Eu tenho a classificação Das imagens Pra como que eu vou Passar de uma foto Pra outra Quando eu estiver na galeria Aqui vocês estão vendo Que pra saltar de imagem Eu tenho que girar O anelzinho Que tá configurado Desse jeito Quando eu vou pra galeria Eu giro o anel Bem aqui, ó Tá vendo? E ele vai pulando De imagem em imagem E aí eu configuro Isso bem aqui Posso colocar De 10 imagens Por exemplo, né? Que eu clico aqui em 10 E quando eu vou Pra galeria Eu giro o anel E ele passa De 10 em 10 imagens Beleza? E aqui no tópico 4 Eu posso controlar As informações Que vão aparecer Quando eu tô passando De foto pra foto Na galeria Então aqui, ó Eu posso clicar E vai mostrar aqui Por exemplo O número da foto A bateria O... Quantas fotos faltam A velocidade do obturador O diafragma O ISO Que eu utilizei E a qualidade da foto Então eu posso selecionar Aqui tudo isso, ó Aqui posso selecionar ainda O histograma Pra aparecer Aqui eu posso As configurações Então pode ser muita coisa Então quando eu vou aqui Pra galeria, ó Clico aqui em info E aí vai aparecer Todas as informações Info nesse botão Bem aqui, ó Beleza? Vamos voltar pra lá Aqui no tópico 3 As configurações Da própria câmera É aqui onde eu uso A maioria das vezes Que eu formato Do cartão Quando ele já tá Muito cheio Então eu só clico aqui Em formatar o cartão Não uso mais do que isso Aqui tem as definições Do GPS, né? Uma coisa que é muito legal Que você tira Uma fotografia Em algum lugar E você conecta A sua câmera Com o seu celular E aí você pode deixar ali Bem marcado na foto A informação Data base Do lugar que você tirou Essa foto É muito legal Quando você coloca No Lightroom Vai aparecer no mapinha Onde que essa foto Foi registrada Bem aqui É bem legal, tá? Aqui no segundo subtópico A gente vai colocar aqui Os modos de economia De energia Brilho da tela Por exemplo Informação do idioma E de data e hora No terceiro subtópico Aqui a gente tem O sistema de vídeo Que é uma coisa Muito legal A gente tem o formato aqui De NTSC e PAL, tá? Tem uma diferença aí Tanto pra TV Tanto pra YouTube E o PAL Ele é usado mais Na televisão, tá? NTSC é mais utilizado Na internet Então Se você for gravar Vídeo pra internet Instagram e YouTube Deixa sempre no NTSC Que é bem melhor Aqui assim A gente tem as opções De sair da HDMI Que fica bem aqui Na lateral Que você vai controlar Qualquer configuração Que você fizer dela E aqui uma coisa Muito importante Que é a limpeza Do sensor, tá? Eu gosto de deixá-la Sempre automática Que quando a gente Desliga a câmera Tá vendo? Aparece lá Limpeza do sensor Eu acho muito legal Já fazer isso automaticamente Quando eu desligo a câmera Então já deixa ele ativado Que pôr o seu tempo E a câmera Fica mais conservada Mais tempo, né? No quarto subtópico Aqui a gente tem A apresentação das informações Do disparo, tá? Então por exemplo A gente clica bem aqui E a gente pode selecionar O visual de grelha Pra fazer a fotografia Isso é muito importante Então aqui Quando a gente vai tirar a foto Tem as grades aqui agora 3x3 E lá a gente pode controlar As outras aqui Por exemplo, tá? Então eu vou deixar aqui No off que tava A gente pode controlar Aqui o histograma Aqui, né? Informações pra ficar lá E a gente pode controlar Tudo isso Ativando aqui nesse botão Info Beleza? Então quanto mais A gente aperta aqui Mais informações Aparecem aqui No nosso live view Tranquilo, galera? Vou voltar pra cá Beleza Menu E pra fechar aqui No tópico de configuração De câmera Aqui no 5 A gente tem Umas outras funções Que eu não gosto De utilizar muito Que são sobre o software, né? Sobre O software da câmera Eu não mexo muito isso Talvez se Sei lá Desse pra instalar O Magic Lantern Por exemplo Ou Pra instalar o Cine Style A gente vai precisar mexer aqui Tem um vídeo aqui No meu canal Que eu ensino, tá? Você clica aqui no card depois Que eu te ensino A como colocar o Cine Style Na sua câmera Keno Que é um modo de É um modo com uma Cor mais flat Que é excelente Pra você filmar E seus vídeos Então aqui No tópico 4 A gente tem a visualização Do menu Que eu já mostrei pra vocês Normal Com guia lá Você pode ativar isso aqui E aqui você pode Adicionar um menu separado, né? Tipo Tipo se não for Só você que utiliza a câmera Então você pode configurar aí E personalizar o menu Também do jeito que você quiser Mesmo se a câmera For só sua também Eu não vou mexer em nada aqui Porque Tanto faz, né? E é isso aí Uma visualização bem rápida E bem resumida aqui Sobre a interface Bem detalhada Da Keno M50 Com os tópicos E subtópicos Aqui explicando pra vocês Como se fosse Um manual de instrução Só que com o Henrique Moraes Que falando pra vocês Espero que vocês tenham gostado E vamos dar uma continuidade Agora no vídeo Prático Beleza? Partiu! E estamos aqui de volta Eu só queria passar pra agradecer Que essa câmera aqui Não é minha, tá? É do meu amigo Vitor E esse review aqui Não seria possível Se ele não tivesse emprestado Essa câmera aqui Pro canal Então vai lá no Instagram Do Zanzo Dá um monte de like Lá nas fotos dele Segue ele Se você quiser Ele é um fotógrafo muito bom E é isso aí Muito obrigado Vitor Você é sensacional Então pra começar Vamos falar do design Aqui dessa câmera Eu acho ela muito fina Quando não está usando o adaptador Ela é uma mirror Super fina E super compacta É a menor mirrorless Da Keno, tá? Ela é muito bonitinha E ela é muito boa De pegar também Ela tem as entradas Aqui na lateral De HDMI Junto com o botão Aqui de Wi-Fi E Bluetooth E na outra lateral Aqui tem a entrada Pra microfone Na parte superior A gente tem o botão De rack Pra gravação de vídeos A gente tem também Pra colocar algum flash Aqui em cima A gente tem o obturador Ligar o botão De on e off E também os modos Aqui de seleção De fotos e vídeos E etc E outra coisa Muito importante também Ela tem uma tela flip Isso é excelente Pra vídeos Não é só pra quem faz vlogs Se você está fazendo um take Em um ângulo assim Mais baixo Ou em um ângulo Mais alto E você pode ter Essa facilidade Essa versatilidade Pra mover a tela Isso aqui faz uma diferença Absurda Então esses fatores Aqui no design São sensacionais E eu gostei muito Dela por causa disso Agora um fator positivo Ou negativo Lembrando que positivo É o Marco Rio de computador Brincadeira Piada do dia Merda Mas é que você vai precisar De um adaptador Pra usar lentes EF Tipo a cinquentinha 55, 250 10, 18 Por exemplo No padrão De mount M Esse aqui é o padrão EOS M Eu tenho uma câmera Que meu amigo Ricardo Me emprestou Que a câmera dele É a Canon EOS M Ela e a Canon M50 Tem o mesmo padrão Mount ali De entrada de lente Então são lentes Tipo a 15-45 Tem uma 18-55 Também só pra O padrão EOS M Que podem ser acopladas Ali e você pode utilizar Sem a necessidade De um adaptador Meu amigo Ricardo Também me emprestou Um adaptador Que é muito legal Ele tem o padrão ali De correção de vezes 0.7 O que transforma basicamente A sua câmera APS-C Em uma câmera full frame Isso é muito legal As fotos que eu fiz aqui Pra esse review da Canon M50 Eu utilizei esse adaptador Eu coloquei a 50 nele E basicamente A 50mm f1.8 Virou uma 35mm f1.2 Na Canon M50 Por causa desse adaptador E eu achei genial Tá? Genial mesmo Ficou muito bom Fala aí galera Tudo bom com vocês? A gente tá aqui No Cais do Cocobambu Pra gente colocar em prática Aqui e ver Do que que essa câmera Sensacional aqui é capaz Eu tô usando ela Com a 50mm Pra fazer todas as fotos Que a gente vai fazer Aqui hoje De ensaios fotográficos Pra gente ver Como é que ela se comporta Pra fazer essas coisas E é isso aí E outros termos técnicos Que eu esqueci Iso Chore E Rebomboco da parafus Segue a gente no Instagram Se você for novo E estiver gostando Não se esquece de se inscrever No canal E já deixar o like Beleza galera? Então é isso aí Partiu E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.